Eu tô absolutamente privilegiado, tem o Caio Ribeiro. São duas equipes extremamente ofensivas que tem muito volume de jogo e jogadores que podem decidir o jogo a qualquer momento. Esses caras jogam no extremo, jogam no máximo, não tem como dosar e jogar pelo resultado. Acho que vai ser um jogo aberto de muitas chances de gol e se a gente der um pouquinho de sorte, muitos gols dos dois lados. São imagens ao vivo no Mineirão, em Belo Horizonte. Autoriza, bola rolando na tela da Globo a partir de agora pra você. Marlon. Cruzamento. Mais uma bola longa. Mais uma bola mais uma vez. Na sua característica, na sua escola. Mano. Mais uma bola longa. Experimentou. Chega bem pra fazer o corte. Marlon. Recebeu em profundidade. Daí. Que isso? Já pensou se sai um gol assim? Futebol na Globo. Aqui é emoção. Futebol na Globo. Obrigado.